Fala pessoal das redes sociais da Rádio CBN e hoje o assunto é mais um capítulo da verdadeira novela ali da trincheira da Rio Branco com a Leste Oeste. Essa semana a Prefeitura autorizou mais um aditivo de custo, encareceu ainda mais essa obra, considerada a principal em execução na cidade, liberando aí, a Prefeitura libera por meio desse aditivo, R$ 101 mil a empresa. O valor, segundo a Prefeitura, diz respeito ao chamado reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, mas esse é só um de diversos aditivos liberados ao longo dos últimos anos, desde quando a obra teve início e por conta disso, se a gente somar todos os valores, a gente já vê que a trincheira vai custar R$ 10 milhões a mais do que o valor previsto lá no início dos trabalhos. Eram R$ 25 milhões e a gente já está com um orçamento de quase R$ 35 milhões, isso sem contar os atrasos. A gente teve aí uma previsão original para a entrega da trincheira em janeiro desse ano, um outro aditivo empurrou a entrega para julho, mas a empresa já informou o município que precisa de pelo menos até novembro para concluir os trabalhos. A medição atual mostra que menos da metade do serviço foi realizado, enquanto isso, transtornos não param de ser calculados, comércios fechando as portas, os motoristas tendo muito trabalho para passar ali pelo trecho. E eu aproveito para te deixar uma pergunta, você acredita que a trincheira vai ser entregue ainda esse ano? Comenta aí embaixo para a gente saber.